António Carvalho recebe ameaça de despede-te dos teus amigos. Ponto e vírgula António Carvalho, ex-concorrente do programa O Amor Acontece, da TVI, e comentador na rubrica Sem Filtro. Do a televisão, foi ameaçado de morta ao final do dia desta quinta-feira. Ponto e vírgula sai onde tu e o teu filho moram. Despede-te dos teus amigos. Vais viver pouco tempo. Lê-se numa mensagem de Instagram que lhe foi enviada às 29 horas e assinada por uma conta chamada Lobo Mau. Sem fotografia, com zero publicações e com zero seguidores, que terá sido criada propositadamente para o efeito e que, entretanto, já terá sido eliminada. Ponto e vírgula apesar do sucedido, Tó Carvalhinho, como é conhecido, marcou presença no Sem Filtro desta quinta-feira e garantiu que, apesar das ameaças, não vai deixar de desempenhar o papel que tem feito nas redes sociais. Revelou ainda que vai apresentar caixa nas autoridades. Ponto e vírgula amado por uns, odiado por outros, António Carvalho, dono de uma página de Instagram com cerca de 14 mil seguidores. Dedica-se a produzir conteúdos que variam entre o tom humorístico e a crítica a figuras públicas que, no seu entender, tiveram atitudes menos dignas. Ponto e vírgula recentemente, foi notícia por ter divulgado um vídeo no qual Liliana Aguiar e o agora ex-companheiro Francisco Nunes, surgem numa violenta discussão. A pedido dos próprios, acabou por eliminar essa publicação pouco tempo depois. Ponto e vírgula e eu não sou o capuchinho vermelho recebi um prémio que nem toda a gente recebeu. Que é uma ameaça de morte. Eu acho que uma ameaça de morte é quando querem limpar o cebo a um gajo. Portanto eu não sei bem dos vários barracos qual é aquele que incomodou ao ponto de me mandarem esta mensagem. Foi o lobo mau. Mas olha que eu não sou o capuchinho vermelho, denunciou.